Música Falou um cara que fala que tem iPhone, mas é mentira Eu tenho um Hi-Phone com Android, caralho O Hi-Phone é foda, mano O Hi-Phone é foda, mano Fala pra tu que eu já tive um Hi-Phone Tá vendo aí? Eu tô te falando, rapaz Isso é Negresco, nego Ah, eu me puti já Eu tive um Hi-Phone Fui tapeado, fui tapeado Na época do iPhone 2 eu tinha um Hi-Phone Já se fodeu aí, rato? Ah, eu também, puta que pariu Ah, eu também Não explode não Ih, ele é puta Boa, moleque, boa Fala parido Aí Dava, já assistiu a terceira temporada de Narcos? Não, não Assiste, cara Mas o rato, ele perguntou se o Dava assistiu A terceira temporada de Narcos Não é necessidade desse coisa aí, filho E a amizade É, continua Ai meu Deus Ah! Caguei Viu aí, galera Menos o rato Tô 210 Caguei Tricadinha Tricadinha? Tricadinha Vambora ratão, vambora Vambora ratão nessa corrida o rato explodir fica em ultimo vai a merda namoró para com essa porra de macumba ai velho não gosta dessa porra não se lembra de deus não para com isso já bati a porra do negocio aqui eu caio no valão velho olha o rato parece que tu trabalha na companhia de luz bicho bora vai faz o loop faz o loop que boa que boa isso padronzeira ok 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 ouvi o rato se fuder na minha frente porra na moral não vem não que merda eu to em treze mano é quantas pessoas nego adoro ficar em ultimo não só vinte só vinte eu to em treze aqui nego para de rir de mim nego para de rir de mim porra to rindo treze mano você é foda mas você não tem pai nem mãe você tu é orthon ah não 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 ele tem mãe sim que eu conheci a mãe dele na BGS a mãe dele quis me conhecer para saber se era mais presta atenção presta atenção para saber se era mais influência para o filho dela ela mal sabe que o filho dela quer mais influência para mim hahaha ela não assiste o vídeo é pior que ela assiste mané ela assiste mas sabe porque porque a mãe dele ensinou tudo e ele sabe a porra toda ai calma rato calma vai tomar multa ai rato calma eu to na multa não porque eu to dentro da porra de um banco passando calor do caralho agora eu vou conseguir entrar nessa merda multa não existe mais se der multa aqui eu to tiro de nego aqui hahaha hahaha não já to puto com a velha lá falei que a processar aquela vaca e to aquela parada que tu falou outro dia no twitter que você achou que eu tomou outra multa era fake news não não era fake nenhum não que porra que ele já tava com a porra lá mano eu to cantar uma música que eu sei dizer vei hahaha porque eu gravei de gemela e 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